Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja O DJ que a mais deseja É o bicho mané Esse sim é demais Esse faz a diferença O ACM, porra! Amar a piracadão Por dentro do bocetão Por dentro do bocetão Isso é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento que a mulher ficou irrissada Hoje a troca que vai te chamar e você vem boleza a safada Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja O DJ que a mais deseja Esse sim é demais Esse é o DJ Juan, o DJ Juan, o DJ que a mais deseja Toma essa piracadão, o dedo do bocetão Amassar a piracadão O dedo do bocetão Amassar a piracadão Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento, que a mulher ficou içada Hoje é a tropa quem vai te chamar E você vem rebolar no sofá da Taca, 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 t Legenda Adriana Zanotto